A situação oportuna para a realização de um evento desse tipo, visto que já há um ano o setor passou a enfrentar dificuldades no suprimento de matérias-primas e logo em seguida dificuldades no suprimento de recursos financeiros, a queda na liquidez, o enxugamento da liquidez. Isso fez com que nos incentivou a convidar especialistas brasileiros e internacionais para discutir, elaborar esse fórum de discussão relacionada à inovação, à sustentabilidade, à questão tributária, à questão financeira, para que se encontre uma maneira sustentável, encontre o ponto de equilíbrio, as alternativas para manter a produção de alimentos, para alimentar tantos e tantos bilhões de pessoas de uma maneira sustentável. O Interfeed realmente veio para tratar desses assuntos contemporâneos voltados à cadeia de produção de alimentação animal. Nós avaliamos o sucesso, o grande sucesso desse evento, em função da adesão de diferentes interfaces da cadeia de produção. Temos aqui presentes, representantes de empresas do setor de alimentação humana, de fornecedores de grãos e outros insumos agropecuários, além da adesão maciça dos produtores de alimentação animal.